Agradeço, cumprimento aos colegas, todos que nos acompanham. Presidente, eu tenho acompanhado com muita atenção o desenrolar da CPI da Covid no Senado Federal e, particularmente, esse escabroso caso da Prevent Senior. A sociedade brasileira tem acompanhado isso, todos os parlamentares, certamente, principalmente aos que são ligados ao tema da saúde. E, senhor presidente, hoje eu fiquei muito feliz que o senador Humberto Costa citou um caso que eu especificamente encaminhei para ele, que foi uma denúncia que recebi em março deste ano sobre um caso que me chegou às mãos de um paciente que, com uma sintomatologia que lembrava os sintomas da Covid e que é beneficiário, é um cliente da Prevent Senior, ao telefonar aquele plano de saúde, pediu uma consulta e a atendente, ao atendê-lo ao telefone, antes que ele se consultasse com o médico, pedindo o endereço dele, confirmando o seu endereço, ele recebe em casa o chamado kit Covid, assinado e carimbado pelo diretor executivo da Prevent Senior. Ou seja, ele não foi consultado, não teve diagnóstico confirmado e recebeu em casa todo kit de medicação para usar cloroquina e vermectina, todos os medicamentos do chamado kit Covid, sem nenhuma consulta, sem nenhuma confirmação do diagnóstico. Esse era o método da Prevent Senior. Eu fiz essa denúncia, senhor presidente, à ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E não é o meu susto e a minha surpresa que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, através do diretor-presidente substituto, o senhor Rogério, vou ler com clareza aqui o nome, Scarabel, diretor-presidente substituto, me escreve um parecer imenso, mas eu vou ler um trecho, ele diz, neste sentido, embora não haja obrigação por parte da operadora de garantir a cobertura dos referidos medicamentos para pacientes com suspeição de coronavírus, da mesma forma não existe no arcabouço da saúde nenhuma norma que impeça a operadora a disponibilizar os medicamentos aos seus beneficiários, ou seja, não fez nada, permitiu, acobertou, peço mais 30 segundos, presidente, para poder concluir, acobertou o procedimento da Prevent Senior, ao invés de averiguar, apurar essa irresponsabilidade, impedir a operadora de continuar tratando as pessoas desta forma, impedir que a operadora fizesse esse crime, que foi o que fez a Prevent Senior estar sendo corretamente apurado nesse momento. A minha atitude naquele momento foi exatamente encaminhar a uma CPI que abria os seus trabalhos para apurar os erros de condução da pandemia. Então, denúncia recebida, encaminhada à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que nada fez, e eu encaminhei para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, felizmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito chegou à Prevent Senior e vai apurar as responsabilidades. É um absurdo, senhor presidente, esse tipo de crime. Obrigada. Ok, depois da deputada Jandira Feigal do Rio de Janeiro, nós vamos a Minas Gerais com o Padre João, mas antes do Padre João estar na tribuna. Eu quero, com muita alegria, anunciar também nessa casa vereadores também que nos visitam a convite...